Reunião importante na Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus. Eu vou conversar com o vice-presidente do Conselho da Cidade, com Cidade, doutor Leonel Pereira. Uma reunião com a presença do futuro prefeito, prefeito eleito, Rogério Andrade, da vice-prefeita Dalva Messeis, vários representantes da Sociedade de Santo Antônio de Jesus. E aqui também já foi anunciado, em prestígio ao Conselho da Cidade, o novo ou a nova secretária de infraestrutura do município, já anunciado pelo prefeito Rogério Andrade, a ex-deputada Sônia Fontes. Como você sentiu o clima hoje aqui nessa primeira conversa, nesse primeiro diálogo, depois do prefeito eleito Rogério Andrade? Em primeiro lugar, me senti muito feliz, porque, como o próprio Rogério diz, é essa a primeira vez que ele dá uma entrevista em público nesse sentido. E o objetivo nosso hoje foi apresentar ao futuro prefeito Rogério Andrade Adalva e a sua equipe técnica com a função do Conselho. Como o Conselho tem trabalhado aqui em Santo Antônio de Jesus. Nosso objetivo não é dificultar o crescimento de Santo Antônio, muito ao contrário. Nós queremos ajudar a nova gestão, como nós fizemos com a gestão anterior, no desenvolvimento e o crescimento de Santo Antônio de Jesus. E em relação à doutora Sônia Fontes, fiquei muito feliz. Já conhecia de nome, como profissional, como arquiteta, um excelente profissional. E eu tenho certeza que Santo Antônio de Jesus tem muito a ganhar e vai ter muito a crescer com essa nova gestão. A gente falou também sobre o PDDU, PDDU que é de 2004, já é um PDDU ultrapassado, mas ainda é o PDDU de Santo Antônio de Jesus. O que fazer para mudar várias questões, vários problemas de condomínios, de urbanístico em Santo Antônio de Jesus? Bem, Judácio, no próprio Concidade, nós já tivemos algumas reuniões anteriores. A discussão fundamental foi sobre o PDDU, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Inclusive, já existe hoje, na Secretaria de Infraestrutura, o termo de referência que foi feito e aprovado pelo Conselho, pelo Concidade, ao qual determina a nova contratação de uma outra empresa, para que pudéssemos dar sequência a esse PDDU. E daqui para frente, quais serão os próximos passos, as próximas reuniões, para que em audiência pública isso também venha a ser discutido, porque é importantíssimo. A cidade tem que crescer, mas a cidade não pode inchar. E está se colocando área de residência, onde, na verdade, é área comercial ou vice-versa. E outros problemas enfrentados em Santo Antônio de Jesus. Infelizmente, essa é uma realidade que nós podemos ver. Mas o nosso objetivo, realmente, em Judácio, com o PDDU, é podermos mostrar a nova gestão, que o Concidade está aqui para atuar e para fazer funcionar, realmente, o PDDU de Santo Antônio de Jesus. Hoje, nós não temos acessibilidade. Você passa a unha calçada, tem desníveis, tem um poste no meio de um passeio. O empreendedor constrói o seu prédio, avança a calçada. Então, nós queremos, de uma forma mais objetiva, ajudar a vir a somar com a gestão de Rogério Andrade para que o PDDU realmente venha a ser posto em prática, onde as pessoas possam vir em Santo Antônio e ter um estacionamento. Hoje, você roda a cidade toda, não acha um lugar para estacionar. Então, tudo isso aí contempla. Não só isso, como as associações, nós tivemos aqui, produtores rurais. Então, o PDDU, Judazo, eu tenho certeza que vai ser um dos grandes marcos nessa gestão de Rogério Andrade. Portal InfoSage. Novo, como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br E aí E aí Obrigado.